Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a queda da Ibovespa, hein? Hoje bateu o nono pregão seguido de queda, com a maior queda semanal desde abril. Essa situação não tá boa, não. E não é só na Ibovespa, não, tá? A gente vai falar de várias empresas aqui que estão com diminuição, que estão com previsão de problemas. Vamos entender o que está acontecendo na economia brasileira e quando que a coisa deve melhorar. Essa notícia foi sugerida por comunista com burnout, 18 anos a mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ibovespa caiu mais uma vez. O principal motivo da queda é a Petrobras. A Petrobras diminuiu o lucro dela. O governo Lula voltou a transformar a Petrobras numa caixa preta. A Petrobras está querendo investir na Bolívia. Olha que maravilha, só ideia genial do governo Lula para a Petrobras. A gente avisou isso, né? Eu não sei como é que o pessoal ficou animado achando que o governo Lula ia melhorar a Petrobras, eu não sei o que lá. Sinceramente, eu não consigo entender a decisão de investimento de algumas pessoas. O fato é, desde que foi anunciado o PAC-3, que é o Programa de Aceleração da Corrupção 3, com o objetivo de dar mais dinheiro para amigo do Lula, daquela corrupção bacana, aquela distribuição de dinheiro para os amigos mesmo. Se a obra vai ficar pronta ou não vai ficar pronta, isso é detalhe. Porque vocês sabem como é que é, né? O PAC-1 foi assim, o PAC-2 foi assim, o PAC-3 vai ser a mesma coisa. Um monte de obra inacabada, que não vai dar em nada. Pode parecer até legal, pode chegar na sua cidade. Não, vamos fazer uma ponte aqui, a ponte em loop decrescente sobre o rio, não sei o que lá. Uma obra genial, fantástica e coisa e tal. Mas cuidado, não vai ficar pronta. Então, no final das contas, vão gastar um dinheiro danado, vão dar o dinheiro da corrupção para os amiguinhos, mas a coisa mesmo não vai ficar pronta, é o tradicional do Lula, né? E o pior, colocaram muito da conta do PAC na Petrobras. Porque o governo, vocês sabem, tem teto de gastos. O governo não pode sair gastando dinheiro, esse ano ele tem teto de gastos ainda, ele não pode torrar dinheiro, senão quebra a responsabilidade fiscal, o Lula é empichado. Então, botaram na conta da Petrobras. A Petrobras vai refazer a refinaria Abreu e Lima, vai fazer não sei o que lá, vai fazer mais não sei o que, um monte de obra pela Petrobras. A Petrobras, meu amigo, tu é acionista da Petrobras? É, ó, faz o L, faz o L aí, porque a coisa ficou feia, meu amigo. Enfim, então a Petrobras entrou pelo cano nessa história. Já está com defasagem no preço da gasolina, que o Lula vai querer manter mais tempo. Já está agora com uma caixa preta de decisões cheia de pelego sindicalista lá dentro, para tomar decisão, pessoal que não entende porcaria nenhuma de empresa. Estão tomando as decisões lá dentro da Petrobras. É a mesma coisa da época do Lula e da Dilma, né? Pode esperar mais prejuízo por aí, infelizmente. Enfim, com a Petrobras caindo, a Bolsa brasileira, que ainda depende muito dessas grandes empresas daqui, da Petrobras, da Vale e de tantas outras, acabou caindo pelo nono pregão seguido. É o maior período de queda contínua, se não me engano, em 25 anos. Há muito tempo que não tinha queda seguida da Bolsa assim, todos os dias, né? É uma má notícia atrás de outra má notícia. A queda atual nem é tão grande, se você olhar aqui de forma geral, né? Eu estou olhando aqui no último mês, ela está voltando agora para o último mês. Ela teve uma subida lá no final de julho, com a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, coisa e tal, que são coisas que, embora não sejam coisas positivas para quem é brasileiro, mas para quem é estrangeiro investindo na Petrobras é uma coisa positiva. Por quê? Porque diz que o governo não quer imprimir dinheiro de graça. O governo Lula, ele quer taxar muito a pessoa, quer botar mesmo no cu dos brasileiros, quer ferrar os brasileiros com vontade. Então, não vai imprimir dinheiro. Então, isso para o investidor é bom, porque o dinheiro não vai desvalorizar. É ruim para nós brasileiros. Para o investidor não tem problema não. E daí, acabou subindo o valor das ações por conta da aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal, né? Só que o pessoal começou a ver essas merdas do governo Lula. O Lula não está aqui para fazer ninguém feliz, não. Ele não está aqui pensando na economia do país, pensando no desenvolvimento da Petrobras. Não, ele está aqui para ferrar todo mundo e ganhar muito dinheiro e ajudar os amiguinhos, dar dinheiro para os amiguinhos. Esse mandato do Lula é um mandato da vingança. O povo brasileiro foi contra o Lula, exigiu a cadeia do Lula. Agora o Lula quer ferrar o povo brasileiro e é o que ele está fazendo. E aí, desde o início de agosto, que a coisa tem só desandado ou só andado para baixo isso daqui, né? E se fosse só a Petrobras, menos mal. Isso aqui você pode dizer ainda que é um caso isolado, é o problema da Petrobras e da Vale, coisa e tal. Mas a verdade é que a produção da indústria brasileira está patinando, só queda, 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 queda. As pessoas não estão comprando tanto quanto antes. Não adianta o governo fazer pacotes de incentivo para comprar carro popular e eletrodoméstico popular. Não dá para fazer esse tipo de coisa. E comércio, principalmente, está indo muito mal. A Centauro aqui foi mal. A Casas Bahia está avisando que vai fechar 100 lojas e vai ter corte de funcionário também. E não é só isso, não. Aqui, o segmento do comércio teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, incluindo 2020. Ou seja, o Lula é pior que a pandemia, meu amigo. A pandemia, com todo mundo tendo que ficar em casa sem poder comprar nada, foi melhor na pandemia do que no governo Lula. Então, isso você vê o tamanho da desgraça que é o governo Lula. E é lógico o que o pessoal está falando aqui. Estão falando que não, que a culpa é dos juros altos do Roberto Campos Neto. Era para isso que o Lula queria fazer. Por isso que o Lula ficava criticando o Roberto Campos Neto. Ele sabe que os juros altos são consequência da incerteza que é o próprio governo Lula. Então, o Lula tinha que botar a culpa em alguém. Botou a culpa no Campos Neto. Mas o Campos Neto é obrigado a fazer isso pela incerteza gerada pelo próprio governo Lula querendo gastar demais. Então, o fato é isso. Nós já estamos numa estagflação aqui no Brasil. A inflação já voltou a subir e a atividade econômica patina. E não adianta baixar a taxa de juros porque se baixar a taxa de juros vai só subir a inflação. Se subir a taxa de juros vai cair a atividade econômica. Então, não tem jeito, meu amigo. Quem teve a ideia de botar um corrupto, ladrão, burro e socialista na cadeira da presidência está de parabéns. Conseguiram quebrar o Brasil com muita vontade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.